Oi gente, nesse domingo uma das figuras mais polêmicas do Brasil, principalmente nos anos 1990, partiu. O ex-ator e atualmente pastor evangélico da Igreja Batista, Guilherme de Pádua. Ele tinha 53 anos de idade e ficou o mais famoso em todo o país quando em 1992 ele acabou assassinando a atriz e colega de trabalho com quem vivia um par romântico na novela de corpo e alma, Daniela Pérez. Guilherme tinha 53 anos, era um pastor e a informação sobre a morte dele veio pelo pastor Márcio Valadão, também da Igreja Batista Lagoinha. Ele sofreu um infarto fulminante momentos antes de um culto e muita gente foi pega de surpresa pela idade do ex-ator e pastor, 53 anos. Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.